Olá, eu sou o professor Elton, professor de matemática, e nesta aula nós trabalharemos com cofatores. Inicialmente, vamos considerar uma matriz quadrada de ordem N maior ou igual a 2 e um elemento A e J, um elemento da matriz M. Nós definimos como cofator de A e J, e a notação que nós utilizaremos será A e J para nos referirmos ao cofator do elemento, o número obtido por produto entre menos 1 elevado a I mais J vezes D e J. Mas quem que é este D e J? Este D e J é o determinante da matriz. Obtida quando nós suprimimos a linha I e a coluna J de M. Vamos ver um exemplo para que fique bem claro. Então eu peguei uma matriz A e vamos encontrar aqui quem são os cofatores associados aos elementos desta matriz. Então, pela definição que nós acabamos de ver, A11, ou seja, o cofator associado ao elemento que se encontra na primeira linha e primeira coluna, é dado por menos 1 elevado a I mais J, no caso I é 1, J é 1, então 1 mais 1, multiplicado pelo determinante. Quando nós eliminarmos a primeira linha e a primeira coluna, qual é a matriz que sobra? É a matriz, se eu eliminar esta linha e esta coluna, ficamos com 3, 4, 1 e 2. E se nós efetuarmos estes cálculos, menos 1 elevado ao quadrado é igual a 1, multiplicado pelo determinante desta matriz, que é dado pelo produto 3 vezes 2, que é 6, menos 4 vezes 1, que é 4, ou seja, o cofator associado ao elemento A1, cuja representação é A11, é igual a 2. Vamos fazer mais um. A12, quem é o cofator associado ao elemento A12, cuja notação é A12? Então isso aqui é dado por menos 1 elevado o I, 1, mais o J, 2, multiplicado pelo determinante da matriz. Qual é a matriz? Quando nós eliminarmos a primeira linha e a segunda coluna, então se eu eliminar, se eu suprimir a primeira linha e a segunda coluna, qual é a matriz que nós temos? Então nós temos esta matriz, menos 1, 4, 5, 2, menos 1, 4, 5, 2. E efetuando estes cálculos, menos 1 elevado a 1 mais 2, que é 3, fica igual a menos 1, multiplicado pelo determinante desta matriz. E quem é este determinante? É dado pelo produto de menos 1 vezes 2, que é menos 2, menos 4 vezes 5, que é menos 20. No colchetes temos menos 2, menos 20, que é igual a menos 22, multiplicado por menos 1, isso aqui será igual a 22. Se nós efetuarmos os cálculos para os outros elementos, ou seja, calcular os cofatores associados aos demais elementos, nós teremos o que nós chamamos de matriz dos cofatores. Então calculando os cofatores para cada um destes elementos, nós chegamos nesta matriz, que é a matriz chamada de matriz dos cofatores. Então nós acabamos de ver o que é o cofator associado a um elemento, definido desta forma, e neste exemplo nós encontramos aqui os cofatores dos elementos A1, A1, 2, e efetando os demais cálculos, chegamos nesta matriz, matriz dos cofatores. Ok? Um abraço para você, bons estudos e até a nossa próxima aula. Legenda Adriana Zanotto